Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe E hoje a nossa receita está mega fácil Vou estar ensinando a fazer um pudim delicioso Isso mesmo, de laranja, fica muito bom, é fácil e vale a pena Vocês estão conferindo aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que será sucesso garantido Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe aquele joinha, divulgue com os amigos E não esqueçam de estar clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações Porque sempre estou postando novidade para vocês Então, sem mais conversa, vamos começar a nossa receitinha Para começar a nossa receita, pessoal, nós vamos começar pela calda Aqui na panela, nós vamos colocar uma xílica de chá de 240 ml de açúcar Vamos acender o fogo Na hora que começar a derreter o açúcar, a gente começa a mexer, tá bom? Como vocês podem ver, já começou a derreter o açúcar Agora vamos começar a mexer Até dissolver completamente o nosso açúcar Tá vendo, pessoal? Derreteu o fogo completo o nosso açúcar Agora a gente vai acrescentar meia xílica de chá de água Agora a gente vai deixar aqui, até derreter, né? O nosso caramelo, formando a nossa calda E sempre dando uma mexidinha, tá bom? E a nossa calda já está pronta Olha só, pessoal, que calda maravilhosa Agora a gente vai desligar o fogo E dar continuidade à nossa receita Bom, pessoal, e para a nossa receita aqui na vasilha Nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado Vamos acrescentar aqui 4 ovos Vamos misturar muito bem E aqui nós vamos acrescentar uma colherzinha de chá de raspa de laranja Não se preocupe que o pudim não vai ficar com gosto do ovo, tá? Essa casca de laranja vai realçar o sabor Também para não ficar com gosto de ovo, gente O importante também é bater bem, tá? Agora nós vamos acrescentar aqui Uma xílica e meia de suco de laranja natural Vamos mexer novamente Bem espumosinho, bem batidinho Agora a gente vai transferir para a forma Eu tenho essa forma aqui pequena Já transferi a nossa calda A forma Passei assim nas laterais, tá vendo, gente? Dessa forma aqui, ó Passar mais um pouquinho para vocês verem como que eu passei Tá vendo? Pular de dentro também Olha só, não tem segredo Agora vamos colocar, né? Mistura do nosso pudim E agora nós vamos levar ao forno em banho-maria Pré-aquecido a 180 graus Eu vou estar marcando os minutos que vai ficar assando E passo para vocês Vamos lá Bom, pessoal, o nosso pudim já está pronto Ele ficou assando no forno por 50 minutos Mas depende do seu forno Ele pode ficar um pouco mais Ou até um pouco menos, tá bom? Deixei esfriar Agora a gente vai desenformar Gente, na hora que esfriou Eu coloquei na geladeira Para ficar bem geladinho, tá? Agora vamos desenformar E o importante também é desenformar ele frio E olha só, gente, que pudim maravilhoso Então agora nós vamos cortar um pedaço desse pudim de laranja, gente Para vocês verem o resultado bem de pertinho E olha só esse nosso pudim Se não vale a pena, eu vou colocar aqui no pratinho E olha só, pessoal, o nosso pudim Gente, tá maravilhoso, tá bem geladinho Porque igual eu falei para vocês Que na hora que esfriou eu coloquei na geladeira Deixei lá por uma hora para ficar bem geladinho Tá muito maravilhoso, gente Tá gostoso demais Vale super a pena Vocês estão fazendo aí na casa de vocês Que com certeza, gente Será sucesso garantido E essa foi a nossa receitinha de hoje Esse pudim maravilhoso Faça aí na casa de vocês Que com certeza Será sucesso garantido Mega beijos Fique com Deus E até a próxima Tchau